Aos decoristas e agricultores, homens de valor do nosso sertão Que Deus abençoe a sua colheita, fazendo perfeita a sua produção E que seus rebanhos sigam a mesma rota, pra aumentar a cota de exportação Segundo pesquisas já realizadas, nossa pátria amada possui condição De manter de fé as outras potências, em deficiência de alimentação Este solo fértil, por Deus protegido, tem sempre nutrido a todo cristão O nosso Brasil nos dá a certeza, de em todas as mesas não faltar o pão Parabéns ao MEC por tudo que faz, e todo o projeto de arte primor Revolucionou o ensino primário, nível secundário e superior Reduzindo o índice de analfabetos, dando mais afeto ao trabalhador O livro norteia, anal do estudante, ponto culminante que tanto almejou A cultura cresce a cada momento, desenvolvimento já se consagrou O nosso Brasil em toda sua glória, que tantas vitórias já realizou Homens que não tinham escolaridade, com as faculdades sucesso alcançou De grande homenagem são merecedoras, nossas emissoras de televisão As ondas do rádio e seu receptor, cumprem com amor a honrosa missão Divulgando ao mundo os fatos reais, e os grandes jornais em circulação Corvando as nações, uma aldeia global, num gesto legal de comunicação Seguindo as normas, regimes e termos, dos nossos governos da revolução Com os mais avançados, modernos processos, em franco progresso e nova dimensão O Brasil está entre os vintes do mundo, maiores profundo em civilização Oh gloriosos exércitos, parabéns, a FAB também, a Marinha de Guerra Selando da paz com muita sustância, é a segurança dessa nossa terra Em poçantes jatos, cruzando os rádios, navio nos bares, campinas e serra Defendendo as cores da nossa bandeira, a nação brasileira nela se encerra Em conformidade com a velha do céu, a justiça fiel para julgar quem é Sob a proteção e a graça divina, as santas doutrinas geram paz na terra Pois Deus no universo, com amor e bondade, salva a humanidade da fome e da guerra Amém 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 Amém